A extorsão está preparada. Quando finalmente se livrar do homem meio esquisito, Dominique irá direto revelar o filme que vai deixar o homem meio esquisito na aflição de vê-la outra vez por mais dois dias. Os dois voltam a se encontrar num café. Dominique tem pressa, ou simulater, e leva um presente para o homem meio esquisito. Estou atrasadíssima. Mas nem um beijo. Não, olha, tenho presente aqui para você, mas só depois que eu vou embora, tá? Uma surpresa. Dominique beija a careca do homem meio esquisito, que vai sentir em instante uma coisa meio esquisita na barriga. As fotos são para a sua mulher, as meias para você. Te telefono, Mamon. O cara grana até amanhã. Escuta aqui, não, mas escuta direitinho. Se eu não receber essa grana até amanhã, eu mando pelo correio todas as fotos e também um par de meias. Mais um. Anota o número da minha conta. É 68049, dígito 3. Anotou? Ótimo. Mamon. O golpe está dado e com sucesso. Dominique poderia continuar chantageando o homem meio esquisito. Mas ela tem uma ética criminosa. Pode roubar, pode assaltar, pode praticar extorsão. Mas não pode judiar da vítima. Sorte da vítima que esteve comigo. Porque eu tenho uma consciência, eu não estou para tirar a vida de ninguém. Eu jamais seria capaz de fazer isso. Eu tenho isso por princípio. Eu não conseguiria conviver com isso. É por isso que eu ganhei um nome dentro do crime. Aos 25 anos de idade, no intervalo de um golpe e outro, Dominique tem o primeiro filho. E a primeira perda. Ela e o marido traficante, Vladimir, resolvem se separar. Cada um vai para um lado. Ela vai recuperar a boa forma. E ele vai descansar na cadeia, preso por tráfico de drogas. Então, e aí, eu fiquei sem amparo de família. Eu tinha meu apartamento, né? Um bom apartamento, por sinal. Mas eu não tinha... Onde que eu vou deixar meu filho? Marinheira de primeira viagem. O que eu vou fazer? Então, pelo menos, eu determinei a me separar daquela relação. Mas uma bela mulher como Dominique não fica solteira por muito tempo. Rapidamente, ela conhece o pai de sua futura filha. A que outro dia foi presa com ela. Quando encontra o novo marido. Primeiro homem normal em sua vida. Dominique tem tudo para desistir do crime. Mas imagina, casar com um homem normal, vá lá. Mas ainda abandonar o que ela chama de atividade profissional. Aí, aí já é demais. Quando eu chegava na minha casa, eu mostrava o talão de cheque. O quanto eu tinha gastado de dinheiro para o meu marido. Ele falava, mas nem que eu fosse o dono da Petrobras. Eu podia bancar você, mulher. Eu tinha minha rotina de casa. Eu cuidava da minha casa. Cuidava tudo. Dos meus filhos. Acordava na escola. Ia buscar eles e voltava. E assim, não trouxe o crime para dentro da minha casa. Usava droga escondido do meu marido. Isso é o que eu fazia escondido dele. Eu usava droga. Foi difícil eu me livrar da cocaína. Mulher precavida. Dominique sempre tem dinheiro guardado para quando vai presa. Naquela época, estelionato era considerado crime leve. Portanto, fácil de sair da prisão. A esta altura, quase com 30 anos e mais de 500 golpes nas costas, Dominique responde a apenas quatro inquéritos. Teria algumas condenações, mas sempre consegue ficar em liberdade. Ela ainda não sabe, mas em breve, muito breve, vai passar o resto da vida onde jamais pisou. Na cadeia. Tem bastante delito aqui na sua ficha. O senhor acha que isso dá? Não teria outro desse aqui, não? É claro. Chegou um ponto que eu não achava que eu seria presa. Eu ia para a delegacia, eu fazia acerto. O próprio advogado meu, chegava lá, era uma mulher muito bonita. Eu não me entrava nem para a carceragem. Eu ficava na sala do delegado, dando risada, esperando o advogado. Eles pagavam, faziam um acerto e eu ia embora. Agora, Dominique já não é uma estelionatária, uma das mais perigosas do estado de São Paulo. Nada disso. Sua rede de crimes inclui ladrões, falsificadores, receptadores, assassinos. Ela, ela mexe com os mesmos ingredientes da sua turma. A habilidade que tem para atrair as vítimas, só é superada pela habilidade que tem em montar os golpes. Dominique sempre tem várias opções para planejar cada ação. Dezenas de documentos roubados chegam às suas mãos. E ela mesmo prepara cada personagem que irá representar. Alguns de seus fornecedores a assaltam na Praça da Sé, onde fica a mais famosa Catedral de São Paulo, e que até hoje é um antro de criminosos. Cadê? Tá aqui. Quer trabalhar pra mim, tem que me olhar. O que houve, Dominique? Olha esse RG. Olha esse RG. Se eu não sou precavida, eu quase embulo, né? Essa mulher nasceu em 1950. Olha pra mim. Olha pra mim. Olha. Tem cara de velha? Tem cara de velha? A senhora sabe exatamente a gravidade do que fez. Ou melhor, do que vem fazendo. Excelência, eu sou mãe. Eu tenho dois filhos. Ninguém me dá emprego, eu vivo como? A senhora fala duas ou três línguas, se expressa bem, teve ótima formação acadêmica, e quer me convencer de que não teve oportunidade. Excelência, olha pra mim, por favor. Eu não faço por mal. Eu só trabalho na mente das pessoas aquilo que elas carregam. A ganância. Elas é que são gananciosas e querem ganhar dinheiro fácil. E como diz o ditado, fácil vem, fácil vai. A loura do cheque já tem fama. Na capital e nos arredores. E está cada vez mais segura dos golpes. A autossuficiência leva de um assalto aos golpes mais vulgares. E é num deles que ela começa a ganhar uma nova vida. O parceiro de Dominique é Fernando. Profissão, pintor, sabe-se lá do quê. Aptidão, estelionatário. Sem ter muito o que fazer, depois dos dois terem feito muito durante a tarde, eles vão agora fazer compras num supermercado, na rodovia Raposo Tavares, que liga a capital ao interior de São Paulo. Na hora de pagar, cheque free. Ela usa uma estratégia que criou. Procura um homem jovem para atendê-la. A sedução o envolverá, pensa. E sempre pensou. Mas desta vez, pensou errado. Ela paga com cheque. Caixa chama o gerente, que leva o cheque. Dominique e Fernando aguardam a volta do gerente e começam a desconfiar da demora. Escuta, vai demorar muito? A gente tá com pressa. É, a gente não tem o dia todo, não. Por que tá demorando tanto assim? Meia hora depois, o gerente volta acompanhado de dois seguranças. Ele havia consultado o sistema de telecheque. E, claro, o cheque era roubado. Temos um problema com o seu cheque, sim. Costa que ele foi roubado. Roubado? O que é estranho? Eu realmente não lembro de ter dado nenhuma queixa. O senhor está com ela? Claro. Por favor, me acompanhe. Não, peraí. Peraí, peraí, peraí. Não tem necessidade disso, tá? Só um minutinho. A fama acaba de trair Dominique. De tanto dar o mesmo golpe, sempre com sucesso, ela acaba pega no supermercado. Com quatro talões de cheques diferentes e seis identidades falsas. Me solta. Eu vou sozinha. Me solta. Se você quiser saber mais sobre o caso Pecado Capital e dar a sua opinião, acesse evande.com.br barra tribunal. Dominique não tem como jogar as duas palavras com a letra C que mais gosta de usar. Corpo e chá. Vai direto para a cadeia. Lá descobre-se que tem 20 anos para cumprir. Lá descobre-se que os documentos agora encontrados são todos roubados. Lá só não descobre-se que 15 dias antes, Dominique tentara matar uma de suas vítimas. Já, já, aqui, no Tribunal, na TV. Mamon.